E a juntação fibrada, põe um minuto, ó, deixa você ser doido, ó. E a juntação fibrada, põe um minuto, ó. E a juntação fibrada, põe um minuto, ó, deixa você ser doido, ó. E a juntação, cê, ó, deixa você ver. Basta aí, sim, bateu o meu minuto, ó, deixa você ver. Tchau, tchau.